Música Então agora aqui em Chicago E tô indo agora pro Brasil, São Paulo Lindos, chega que horas que a gente chega amanhã? 9h50 da manhã em São Paulo Uou, uou, uou E é isso, tô a caminho já Chegando meus amores, voltei Música Música Gostoso esse hambúrguer, né? Mano que hambúrguer é esse gente? Eu não tô entendendo Sei lá, saiu Snapchat, não tô entendendo a raiva que eu tô Mano, eu não consegui postar porra de um snap Quando eu tava lá, na verdade eu postava só que Fotos, pouquíssima história Eu gravei 28 snaps Durante 7 horas Os 28 snaps, eu tava postando no hotel, eu tava postando em todo lado Não postou, perdi eles, não postou Que linda, olha, isso aqui é que é amor pelo filho Ai, que linda Ela comprou relógio na minha cara Tá vendendo já, mentira, tô zoando O Apple, eu acho que tipo Ela escolhe ali no aplicativo a foto que ela quer colocar E fica lá a foto no relógio, que bonitinho Ai, que amor você Cabeluda Vai, sorriso, sorriso, vai Seu cabelo tá desarrumado, arruma o cabelo Vai, sorriso rápido, sorriso Uhul Arrasou, viada Global, isso aí, isso aí Vai, 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 Denise, arrasa, Denise, vai Não é pra gravar, não grava Não tô gravando, vai, pode ir Não, jamais Vai, vamo lá Vou tear aqui, vai Eu virei ali, ó Foi assim, eu virei ali, ó Parei, virou ali Celular, beleza Ai, meu Deus Nossa senhora Obrigada.